AÇÕES Que ação é essa? A ação é bater palmas. E ele está batendo palmas. Que ação é essa? A ação é ficar de pé. E ele está de pé. Que ação é essa? A ação é beber. E ele está bebendo. Que ação é essa? A ação é chorar. E ela está chorando. Que ação é essa? A ação é sentar. E ele está sentado. Que ação é essa? A ação é escrever. E ele está escrevendo. A ação é ouvir. E eles estão ouvindo. A ação é tomar banho. A ação é tomar banho. E ele está tomando banho. Que ação é essa? A ação é lutar. E eles estão lutando. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Cor das formas. Cor do quadrado. Adivinhe a cor do quadrado. Marrom. Círculo. Adivinhe a cor do círculo. Roxo. Triângulo. Adivinhe a cor do triângulo. Rosa. Semi-círculo. Adivinhe a cor do semicírculo. Amarelo. Oval. Adivinhe a cor do oval. Vermelho. Dizinho. Retângulo. Retângulo. Adivinhe a cor do retângulo. Preto. Losango. Adivinhe a cor do losango. Branco. Coração. Adivinha a cor do coração. Verde. Estrela. Adivinha a cor da estrela. Laranja. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal. Formas e cores. Círculo. Qual é a cor do círculo? Laranja. Hexágono. Qual é a cor do hexágono? Preto. Retângulo. Qual é a cor do retângulo? Azul. Quadrado. Quadrado. Qual é a cor do quadrado? Amarelo. Triângulo. Triângulo. Qual é a cor do triângulo? Verde. Coração. 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 Qual é a cor do coração? Rosa. Rosângulo. Losângulo. Qual é a cor do losângulo? Roxo. Oval. Oval. Qual é a cor do oval? Vermelho. Estrela. Estrela. Qual é a cor da estrela? Violeta. Pentágono. Pentágono. Qual é a cor do pentágono? Branco. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal.